Música Mas por tempo esta cruz Por quem leva Jesus Eu abri o amor e beijado Sim, eu amo a mensagem da cruz Eu abri o amor e beijado 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 Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Eu abri o amor e beijado Eu abri o amor e beijado Eu abri o amor e beijado Eu abri o amor e beijado